Meu nome é Juliana Linhares, eu sou do Pietac. Achei muito bacana a iniciativa do projeto de valorizar muita gente nova que eu não conhecia. É muito engraçado ver como é rico e como é infinito, né? Que você já conhece alguma galera e quando você vê tem mais gente nova. Eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Estou saindo super feliz de ter conhecido pessoas muito legais. Eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Foi Cunhã que me viu lá na beira. Foi Cunhã a que me fez boiar. Foi Cunhã na manhã derradeira. Cunhã, tá? A que me fez voltar. Arrepio no meio do rio, a revolta, a esraxada do ar. Ela passa e eu desconfio que o mundo está quase a tornar. De ponta cabeça desvario a caminho de acabar. Foi Cunhã. Eu amaldiçoar. Eu amaldiçoar. Um troço mais graça. Alviçareira. 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 Pra quando eu passar E eu pra sempre serei bicho Não posso mais nem te mirar No caminho de porto é de caminho Nas águas tudo o que virá Noitinho de mar é cheiro Estrela, luta, alunia Toda gente se arrupeia Querem de um gerado olhar Não faço nem mal a ninguém Nem mais quem queira me amar Não posso mais graça Alvo estarei pra me tornar mais marinar Foi, cunham Põe, cunham Foi, cunham Põe, cunham Olha, vence Foi, Cunhão, quando tu cobra a rasteira Cunhantão, quis-me escurratar Meia-noite do breu, passou em rua cheia Que Deus fez sumir Serpentei a rara noite à volta de me redimir Com minha dor dava milagreira Porque eu resisti A vingança de Cunhão Que prometo, nunca procurei Sendo cego em frente ao sol O peixe do seu lançou Mas eu mesmo me descei Quando deu confiança pra mim Vem ser o fim pra mim Noite de maré cheia De estrela nos alumiar Toda gente se arrupeia Quero refrigerar no meu olhar Não faço nem mal a ninguém Mas não tem mais quem queira me amar Não posso mais pra salviçareira Vem com mais marinar Noite de maré cheia De estrela nos alumiar Toda gente se arrupeia Quero refrigerar no meu olhar Não faço nem mal a ninguém Não tem mais quem queira me amar Não posso mais pra salviçareira Vem com mais marinar Mãe de monar Tchau, tchau Obrigada.